Desejo trocar um chasqueiro Com uma prenda qualquer Bonita e de meidade Pra ser minha futura mulher Que saiba cevar um mate E quem venda de puteiro Que tome conta do rancho E goste de água de cheiro Use uma flor no cabelo E que eu seja o amor primeiro Use uma flor no cabelo E que eu seja o amor primeiro Tem que aguentar minhas manhas De galvéria e andarengo Da canha e juego de fruto E outras cositas que tenho Adentro da canha e juego de fruto E outras cositas que tenho Como gostar de pelea Ser canto de mulherinho Como gostar de pelea Ser canto de mulherinho Tem que achar que tá de acordo Com isso que eu pretendo Pode anunciar pelo rádio Que está me correspondendo Que eu já marco compromisso Na frente do reverendo Que eu já marco compromisso Na frente do reverendo Prometo felicidade Muita alegria e prazer Uma vida de família E sem muito o que fazer E meia dúzia de filhos Que é tudo que eu quero ter Desejo trocar um chasque Com uma prenda qualquer Com uma prenda qualquer Bonita E de meia idade Pra ser Minha futura Mulher Mas tem que aguentar Mas tem que aguentar Minhas manhas De galder e andarengo Da canha e juego de fruto E outras cositas que tenho Adentro da canha e juego de fruto E outras cositas que tenho Como gostar de peleia Ser cantor E mulher Como gostar de peleia Ser cantor E mulher E mulher Que é tudo que eu quero ter Que é tudo que eu quero ter